O Massacre da Serra Elétrica, a 1974 Considerado um dos maiores clássicos de terror slasher de todos os tempos, O Massacre da Serra Elétrica foi baseado não apenas em um assassino, mas teve inspiração em diversas histórias macabras reais. A mais notória delas é a de Edgen, que retirava cadáveres de cemitérios e coletava ossos e peles. A polícia chegou a encontrar inclusive uma máscara feita de pele humana, sendo esta a maior inspiração para o personagem Leatherface. No filme, os irmãos Franklin e Sally viajam com amigos para o Texas com o objetivo de verificarem a tumba do avô após notícias de vandalismo na região. Contudo, uma série de eventos macabros e assassinatos começam a colocar a vida de todos do grupo em risco. Você conhece outro filme baseado em fatos reais? Deixe nos comentários e não esqueça do like e de se inscrever. Obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho